E aí O que tem aí o Vitor, número 5 Durval vem com a número 8 Posição ali Diala Armador, Thiago Aleu Tem a número 9 Alapivô, Diego Conceição Vem com a 15, o 77 é o Matias Que é o pivô E com a número 7 O Wagner, técnico é o Gustavo Conte Jogadores estão assim distribuídos Em quadra Arbitragem Vamos a gente colocar esse, décimo primeiro E o Joinville décimo terceiro, vamos ao jogo Vai subir a bola Paulo Estano de vermelho Joinville de branco e preto Porço de bola para a equipe do Paulo Estano E já a primeira tentativa No arremesso ali do Alex A bola acabou não caindo Lembrando pra você aí que são 4 Períodos De 10 minutos Tá aí o Alex Jogador do Paulo Estano Começou de jogo É a posse de bola da equipe do Paulo Estano Você tá vendo aí o Munhoz A bola movimentada O Munhoz vai receber o armador Para mim Quero tomar caça em cima dele E buscar o Wagner Ele executou o passe Primeiro os dois pontos do jogo Com o auxílio da tabela A jogada do Pedro Frente de Paulo Estano Frente de Paulo Estano Ele vai trabalhando jogar A equipe do Joinville Atratando passos Ativa ali do passe Que acabou não chegando A jogada toda Feita Pelo Diego Conceição Matias Vai bater no bar de novo A equipe da casa Partiu a remorso Primeiro os dois pontos Do Joinville Jogada Do Aleu Empatado 2x2 O Willic vem aí De uma sequência De quatro vitórias O Cristano vai buscando A reabilitação Nos últimos três jogos Uma vitória E duas derrotas Bola sai do garrafão Aí o Pedro Tá batendo bola Tem liberdade Pra fazer o arremesso Direto pra sexta Com a bola do Renato O começo equilibrado Com o Aleu Vem o arremesso Pra três Direto pra sexta Vira e vira o jogo Joinville E cinco Paulista no quatro Vem trazendo o Munhoz Jogo começa equilibrado São as emoções Do novo basquete Brasil Tá aí o Munhoz Armador para menho Passa pecado Chega até o Alex Fez o giro Serviu o companheiro Wagner Acabou perdendo a bola Tome e contrata Aqui o Joinville E fez ali uma pausa Valeu Durval Lá do garrafão Matias Não valeu Voltou no Matias De Coxas pra sexta E a falta acontecendo Em cima Do Durval Falta cometida lá Pelo Pedro E o fundo do quadro Para a equipe de Joinville Tentou forçar o jogo Com o Matias Interceptação do meio Do caminho do Munhoz E pra resposta O paulistano Wagner Botando bola Na frente da marcação O jogo mais atrás Munhoz E o Renato E o Renato E a remesa Pra três Primeira bola de três Do paulistano No jogo Bola do Renato A equipe paulista De novo A frente Ele vem buscar o Aleu Durval Aliás esse é o Vitor Fazendo aí A correção Vitor Matou bola Conseguiu pegar o rebote Da o Matias E o novo Vem paulistano Passaram o meio De dois Munhoz E aí ficou difícil É a falta Do Vitor Eu não tenho a força De bola Para o destino A movimentação Dentro do garrafão Renato Vem o arremesso A bola Do Wagner Acaba não caindo O chão contrata Que jovem vire E aí assistência Belíssima bola Belíssima bola Para a cesta Do Durval O passe do Thiago Aleu Realmente foi espetacular Boa visão de jogo Olhou para um lado Passou para o outro O Durval poderia fazer Uma enterrada ali Ia fechar o lance Com chave do anjo Mas valeu os dois pontos Enfim O jogo muito equilibrado Como eu estava prevendo Inicialmente Falta marcada Mais uma do Pedro Falta de ataque Número 12 Aí a confirmação Do Locatelli É a segunda falta Do Pedro Na partida Jogo empatado Nesse primeiro período 7 a 7 Ainda hoje Muitas atrações Para você Dos canais EsporteV Fique ligado É conduzindo o Aleu Diego Esse é Vitor Encarou a marcação Fui 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 Topo Topo do Toiloy Já vem para o jogo Americano E já mostrando Que não vai ser Tão fácil assim Primeiro topo do jogo E até a próxima Debalho Joginho A finalização Da jogada Vem o que mesmo Para o trecho Vai Vai Bote no Renato Serviu o Alex Passa picado Chega até o Pedro Me fez um giro A gente está parando o jogo Vai para o Matias Vai para dois lances livres Uma O jogador do Paulo Estano E olha A gente está ouvindo aí Também o microfone do Sport TV No árbitro Do Guilherme Locatelli Uma das atrações Do novo basquete Brasil É pena você ficar aí Ligado Em todas as decisões Do árbitro Embora o Matias Fui para o individual Lutar parado O nove para o Paulo Estano O sete para Joinville A marcação mal feita Do Toiloy O americano Permitiu a infiltração Pelo meio do garrafão A falta foi muito bem marcada A primeira falta dele Joinville O Paul Estano Melhor dizendo Já chega a sua quarta Falta coletiva Nessa metade De primeiro quarto Está o Matias Preparado para a cobrança De doença Desperdiça O primeiro Matias Está desperdiçando O segundo Matias Reporte do Toiloy Munhoz Aí trabalhou de jogada E aí ele ameaçou Dar o passo E depois foi parado Com falta Restando 4 e 10 Para terminar No primeiro período A falta foi do Thiago Aleu A primeira falta dele Na partida Vem Paulo Estano É o Munhoz Alex Tem espaço Vem para o arreliço Ela deu o bico Briga ali embaixo O Pedro Ia levando A melhor Mas o último toque Foi do jogador De Joinville Você viu ali O Durval Finalização do Pedro A cobra rápida Do Toiloy Fez o giro Tentou ali o auxílio Da tabela Acabou escapando Mas o Matias Evitou a saída E de novo Joinville É o Durval Vitor Acabou escapando Mesmo assim Manteve o domínio Tem espaço Para o arreliço Ainda tentou O tapinha Conseguiu Ser bem sucedido O Matias Logo empatado 9 a 9 Alex Não vai trabalhar De jogar O Paulo Estano Passou a chegada De novo Até o Alex Apertou a marcação Em cima dele O Diego E a arbitragem Está dando Aposta De bola Para Joinville Último toque Do jogador De Paulestano Restando 3 e 12 Agora Joinville Acabou escapando O Domingo Durval Passa e chega Matias Ele tentou A devolução Com o Aleu Que conseguiu Aventar a saída Tentou bater Para dentro O Diego Vem para o arremesso De 3 Ainda briga ali O Tchau Aleu E a bola acabou escapando Tudo equilibrado E de novo Foi para a bandeja Acabou não Caindo essa bola Ainda briga Por baixo Lá o Toyloi É bote do Diego Organizando a jogada ofensiva A equipe de Joinville Passa e chega atrás Matias Vem Diego Pacto arremesso Para 3 É bote do Munhoz Subiu muito Agora o Panamengo Olha como ele Faz ali a sinalização Da jogada E para a movimentação O Pedro Viruba ali recebe Serviu o Toyloi E a bola acabou escapando Desperdiça Mais uma jogada Ofensiva O Paulistano Se viu ali Voltando o Toyloi Que entrou bem No jogo Com o Toco Depois Anotou Dois lances livres E agora desperdiçou Essa jogada Vai começando a mexer Na equipe O Enuvec Vem aí para o jogo O Vinicius Teló Número 25 Esse abre Agora realizando a jogada Joinville Vai estourar o tempo E que jogada Espetacular Três Pontos mais Para Joinville Uma jogada Lindíssima A jogada Do Vitor A jogada individual Tenta a resposta Paulistano Toyloi E aí Andou Deu um passinho A mais o Toyloi Restando Um e 14 E aí Mais uma vez Andada ali Do Toyloi E o aneu No jogo Na guardia Tem que descansar Um pouquinho Matias Mas Ficado Chega O Abner Que foi Pra Cravada Chega 14 Ponto Joinville Contra Nove Do Paulistano É o Toyloi Cinco Ponto A vantagem Da equipe Da casa Vem arremesso Pra três Bora Não toca No ar Tentativa Foi do Ed Contra Ataque Do Joinville É Acabou Sendo Individualista Agora O Aleu Vem pra Resposta Paulistano Passa E chega Até o Toyloi Bora Do Toyloi Caiu E a falta Cometida Lá Pelo Diego E valeram Os dois Pontos Do Toyloi Portanto Paulistano Chega A 11 Pontos Mas o Joinville Tinha uma situação De contra-ataque Que é o locatério Falando que tem um arremesso Só O lance Livre De bonificação Mas o Joinville Tinha uma situação De contra-ataque Cleito Dois Contra Um Poderia Levar Esse placar Para 16 E manter O Paulistano Com 9 O menino Tiago Aleu Você descreveu Muito bem Foi Fominha Dois Contra-1 Atrai A defesa Se a defesa Não vier Tudo bem Você vai lá dentro Mas não foi o caso A defesa veio E não passou a bola Ela tinha que ter feito O passe Para o seu companheiro E com certeza O Joinville Chegaria aos 16 pontos Acabe errando O lance de bonificação O Toyloy Fica com a bola Lá o Diego Segundo os finais Do primeiro período Em Joinville O time da casa Está tendo uma vantagem De 3 pontos É o Aleu Fez ali a parede O Abner Vem o arremesso Para 3 A bola toca 8 vitórias E agora Vai Por enquanto Mantendo um placar Que lhe é favorável Nós vamos Agora para o segundo período